Fala, sexto ano, tudo bem com vocês? 601, 602. Espero que Deus... Espero que vocês estejam bem e que Deus continue abençoando vocês, tá bom? Protegendo e guardando de tudo mal. Quero deixar aqui para vocês, conforme coloquei no cronograma, adição de frações condenadores diferentes. Pessoal, nós vamos fazer o MMC. Vamos trabalhar com frações, mas com denominadores diferentes. Mas para resolver essa questão, você vai usar o MMC, correto? Porque você não pode somar duas frações com denominadores diferentes, correto? O que você pode fazer é isso aqui, só um exemplo. Um terço mais... Vou botar aqui outro número, né? Um quarto mais três quartos, tá vendo? Dois denominadores são iguais. Então, você só vai somar o de cima, certo? Vai dar 4 dividido por 4, que é igual a 1. Então, você pode somar o de cima. Aqui, no caso, deu para dividir no final, porque são denominadores iguais. Você soma os numeradores e depois você divide. Às vezes, você não vai conseguir nem dividir, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Um exemplo. Dois oitavos mais três oitavos. Tá vendo? São, ó. Denominadores são iguais. Então, beleza. Posso somar os numeradores, ó. 3 mais 2, 5. E repete o denominador. Tá bom? Aqui a questão. Não posso fazer mais nada. Tá bom? Mas, nesse caso aqui, esse é um vídeo que eu posso falar. Nós temos denominadores diferentes. Então, temos que fazer o MMC entre quem? Os denominadores. Então, você pega aqui, ó. 4 e 6. Faz aquela fatoraçãozinha bacana. Como são pares, começam com 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 deu 3, correto? Deixa eu diminuir aqui para encostar mais aqui. Separar esse canto aqui. Beleza? Ó, como ainda tem um número par, continuo dividindo por 2. Ó, 2 dividido por 2 dá 1. Aí, o 3 não pode dividir, pessoal. É um número ímpar. Então, o que você vai fazer? Você até divide, mas vai dar um número com vírgula. A intenção é sempre trabalhar com divisão, né? Com o meu espírito para dar o resultado exato. Tá bom? Então, você vai repetir. Você não usa ele. Ó, acabou o número par, só tem o 3. Então, coloca o 3 aqui para dividir. Repete o 1. 3 dividido por 3 deu 1. Beleza? Agora, você multiplica aqui esse canto, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. O MMC é 12. Aí, você pode colocar aqui embaixo, ó. Denominador 12, tá vendo? Você acabou de encontrar, fazer o MMC, encontrar o 12 como denominador. Certo? Então, você coloca ele aqui embaixo, tá vendo? Pra quê? Porque agora você tem o denominador. São iguais, tá vendo? Os denominadores são iguais. Então, agora eu posso trabalhar com os numeradores e depois somar. Mas, o que eu faço antes de encontrar esses numeradores? Tá vendo? Eu pego aqui o denominador e divido, ó. Deixa eu até colocar com a outra cor vermelha. Eu pego o meu denominador e divido 12, divido por 4, 3. 12 dividido por 2, dá 6, tá vendo? Divido os denominadores pelos denominadores. Beleza? E agora eu pego o 3 aqui, ó. E multiplico pelo numerador, ó. Tá vendo? 3 vezes 2, ó. 6. 2 vezes 1, 2. Tá vendo? Eu multipliquei o resultado da divisão dos denominadores pelo numerador, pra achar os numeradores em cima. Agora, beleza, ó. 6 mais 2, 8. Repete o denominador. Agora, eu pude somar os numeradores, porque os numeradores são iguais. Pessoal, acaba aqui. Poderia até terminar, mas eu posso simplificar, ó. Em cima e embaixo, ó. Por 4, ó. 8 dividido por 4 e 12 dividido por 4. Vai dar 2 sobre 3. Tá vendo, ó. 8 dividido por 4 dá 2 e 12 dividido por 4 deu 3. É simplificar. Isso é uma fração irredutível. Eu simplifico até o número a mais. Tá? E em cima e embaixo tem que ser o mesmo número, tá bom, pessoal? Beleza. Vamos ali pra cima agora, ó. Fizemos aqui a divisão. Ó. Temos aqui outra fração com o numerador diferente. Ó. 18 e 9. Eu venho aqui no canto, conforme eu fiz, né? Separa aqui. Ó. 18 e 9. Puxo aqui pra dividir. Como eu tenho um número par, basta eu ter pelo menos um número par. Eu começo dividindo por 2. 18 por 2 deu 9. Ó. O 9 não é dividido por 2. Olha aí. Então, repete ele de novo. Tá bom? Aí, agora, não tem mais nenhum número par. Então, eu vou dividir por 3 aqui, ó. Porque dá pra dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 9 dividido por 3 deu 3. Eu posso dividir os dois ao mesmo tempo, porque eles são divisíveis. Agora, eu continuo por 3 aqui, ó. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. Agora, eu faço o quê? Multiplico, ó. Chegou aqui, deu 1. Multiplico tudo aqui, ó. 2 mais 3 dá 6. 6 mais 3 dá 18. Beleza? Então, agora, eu vou colocar aqui, ó. Meu denominador é 18. Meu denominador é 18. Eu acabei de fazer aqui. Quando eu faço o MMC, ele se torna o próprio denominador. E eu pego o denominador e divido pelos denominadores aqui em cima, ó. 18 dividido por 18 dá 1. 18 dividido por 9 deu 2. Beleza? Agora, vamos lá. Ó. 1 vezes 3. 3. 2 vezes 1. 2. Beleza? Agora, eu posso somar os numeradores, ó. Os denominadores são iguais. Repito o denominador. E somo os numeradores, ó. 3 mais 2. 5 sobre 18. Ou 5 e 18 avos. Então, nós temos uma fração irredutiva. Ou seja, não tem como simplificar o resultado final dessa fração. Beleza? Só um detalhe. Se você observar aqui, pessoal. 18 é múltiplo de 9, não é? Tá vendo? 2 vezes 9, 18. Quando eu tiver no MMC um múltiplo do outro, ele vai ser o próprio MMC. Você não precisa nem fazer aqui essa fatoração. Porque 18 é múltiplo de 9. Então, o 18 é o próprio MMC. Se fosse embaixo 4 e 2, o MMC seria 4. Isso é um detalhe para você guardar. Tá bom? Tá? Aqui, ó. Vamos lá. 10 e 15 aqui, ó. Vou aqui no canto. Vou até separar aqui, ó. Fazer o completo ali. Ó. 10 e 15. Puxa aqui para fatorar. Olha, eu tenho um número par aqui, ó. 10. Então, começo por 2. 10 dividido por 2, deu 5. Ó, o 15 não dá. Repete ele, porque ele vai dividir por 2. Agora eu só tenho o número ímpar, mas eu ainda tenho aqui um que posso dividir por 3, tá bom? O 5 não dá, repete o 5. Porque 5 dividido por 3 vai dar um número com vírgula, não dá exato. Faz 15 dividido por 3, dá 5, ó. Beleza? Agora eu só tenho o 5, boto o 5 aqui embaixo. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 também dá 1. Beleza. Acabei aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o MMC é... Aí eu venho aqui, já ponho aqui embaixo, ó. O MMC é 30, então ele vai ser o meu próprio denominador. Tá bom? Meu próprio denominador. Aí faço aquela divisão, ó. 30 dividido por 10 dá 3. 30 dividido por 15, deu 2. O resultado eu multiplico, ó. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 1, 2. Agora eu somo, ó. 6 mais 2, 8. Sobre o denominador, repete, que é 30. Ó, dá pra simplificar. Aqui por 2, ó. Por 2 em cima, tem que ser por 2 embaixo. Tem que ser divisível pelo mesmo número ao mesmo tempo, em cima e embaixo. 8 por 2 dá 4. 30 por 2, deu 15, ó. Resultado final, 4 dividido por 15. Não dá mais pra simplificar. Nós finalizamos aqui. A gente tá iniciando essa parte aí. No MMC, é assim que você trabalha, o denominador é diferente. Mas mais pra frente nós vamos trabalhar com mais exemplos pra vocês. Tá bom? Um abraço, jovens. Sexto ano, 601, 602. Beijo no coração. Um abraço, jovens. Um abraço, jovens. Um abraço, jovens. Obrigado.